Aqui ó, só mexendo tanto. Enrola, só enrola Luquinha. Só alegria Jão. Só alegria. Rola a partida pra pescaria. Bom dia. Pegou Julião. Pessoal aí tudo no vapor aí ó. Vem de vir um tucunaré só vem piranha. Bom dia. Põe no chuá Julião. Se eu não saio o véi não pega nada. Calma nenê. A mãe da curvinha. Eita é doida. Essa daqui é pequena. Printa aí a cervejinha agora. Ó o véi põe lá no gelo já ó. Partiu Julião. Partiu ó. Tô mexendo tanto. Compreta aí vi. Vambora. Bora. Bora pescar. Fazer o desembarque aqui ó. Só alegria. Ó o Julião. Julião tá no piloto. Bora Julião. Pescar vi. Boa família. Seja bem vinda a mais um vídeo aqui do canal do Inácio Pesca e Aventura. Hoje nós vamos dar uma pescada aí. Só alegria. Acompanha a nós. Fica no visual aí ó. Quem não é inscrito se inscreve no canal. Deixa seu like. Deixa um comentário aí. Que hoje. Que hoje. Hoje o dia promete hein. Só alegria. Ó o pessoalzinho aí já desembarcando também ó. Ó o Julião. Hoje o Julião tá com nós hoje ó. Ó o Julião. O pai do Julião ó. Bora. Hoje nós vamos pegar os peixes hein. É Julião. Tá carregado o barco hoje hein Julião. Nós fizemos até aqui ó. Nós fizemos até aqui ó. Nós fizemos até aqui ó. Nós vamos pegar os peixes hoje. Hoje tem hein. Nós vamos pegar os peixes. 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 Fecha aí velho ó. Só alegria família. Já nós voltamos aí. Tamo junto. Aí vamos cortando um franguinho aí ó. Fazer de isca. Só alegria. Vamos bater um artificial aqui ó. Chama Luquinha. Essa chumbada aí que vocês colocaram é muito pequena. Ai colocou. Já tava. É a tira. Não tem conta. É a mão também. Ela tem que apertar a frição também ó Lucas. Aperta a frição dela. Ela aí ó. Aula na frente. Aí aí. Aperta ela. Isso mesmo. Soltou? Aí tá na escada filho. Enrola. Só enrola Luquinha. Só enrola. Enrola ela. Ó Luquinha. Não Luquinha. Só enrola não. Escapou. Escapou não. Escapou não. Peguei. 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 Aí Julião. É pequena. Aí ó. Pequeninha Julio. Ah de novo piranha. Só pega piranha. Essas piranha. É terrível. É terrível. O cara morre. Morre morrido. Pelas piranhas. Vem de vir um tucunaré. Só vem piranha. Um cata um. Tem que ser piranha. Aí ó. Vai pra vida. Fia. Joga pra garça. Vai comer pelo menos uma. É. Vamos dar uma pra garça. É melhor vir piranha do que não vir nada. Falta o cem Luquinha. Biliscou irmão. Aí ó. Algo Luquinha. Ô Luquinha. Pega Luquinha. Que tem peixe aqui hein. Vamos bater uma esquinha aqui agora. Aí ó. Pegou Luquinha. Vai Luquinha. Puxa Luquinha. Puxa que ela tá na linha. Escapou. Ei Luquinha. Ia pegar ao vivo hein Luquinha. Ó. Peguei. Hum. Peguei. Escapou. Tem isso que isso aqui ó. Foi a mesa. Cadê aí? Ó. Tá cheio de peixe. Pode jogar aí irmão. Joga aí. Joga aí mesmo. Dá mais linha. Abre. Abre o murinete irmão. Ó. Peguei ó. Peguei. Alô. Alô Zé. Ó Julião. Pirainha. Olha o irmão pegando lá também. Cadê o celular pra ele fazer o vídeo. Olha esse celular. Olha douradinha. Bonitinha hein. Pega o seu aí fi. Alô. Vai Luquinha. Pega um peixe aí pra ver Luquinha. Vou soltar ela Julio. Não. Soltar o que? Aí. Puxa. Não. Solta não. Tomei ela. Puxa. Vou fazer o vídeo. Pera aí. Não. Piranha tem que soltar. Piranha não pode levar não. Dá multa. Show. Top. Piranha. Soltar pra vida. Tem certeza? Não dá pra perder? Não. O Luca tá perdendo misca só. Ó. Vai pra vida. Olha lá. Olha o tanto ali. Pulou ali. Não pode levar. Oia. É multa. É multa fi. É mil reais cada piranha que você levar. Não pode comer. Não pode. Tá na piracema. Tá na piracema. É. Piranha tem que pegar e soltar. Ó. Ó o tamanho dessa. Ó. Ihuu. Ao vivo hein. Nossa. Essa é cavala velho. Tomara que não escapa. Tem que jogar longe. Ih. Escapou velho. Ah não. Escapou nada. Nossa. Acho que não é piranha não cara. Rapaz. Vamos ver que vai vir aqui hein. Ó o tamanho. É piranha. Ó. Ihuu. Ó o tamanho dessa Julião. Ó. Cavala. Põe o dedo aí na boca dela. Vamos ver se ela. Se ela morte. É. Só uma tela aí Julião. Você é louco. Acho que eu vou pegar um bicho desse tamanho. Vai. É medroso mesmo hein. Aí ó o João e sua esposa aí ó. Aí dentro velho. Só alegria João. Só alegria. Bora partir pra pescaria. Bom dia. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. E vamos pra luta. Vamos ver se sai um peixinho aí. Deus abençoa o nosso dia né. Então. E você aí ó. Que tá atrás da telinha aí. Vai lá. Entra no canal. Do Inácio. Pesca e aventura. Vai lá. Só conteúdo legal. É pra família viu. Conteúdo aí nosso aí. E pra não perder a adenda. Casal JV Pescaria também. É. Na descrição. Aqui nós vamos deixar o link do canal do João aí ó. O João e sua esposa aí ó. Vai lá no canal dele. Visita lá. Se inscreve. Bora pra cima. E vocês também aí ó. Bora lá. Bora pescar. Entra lá no canal do Inácio. Só conteúdo da hora. Conteúdo pra família. Beleza? E hoje nós vamos atrás das curvinas João? Bora atrás das curvinas. Vê se acha né. Vê se acha. Mas vamos achar sim. E daqui uns dias nós vamos lá em Furnas lá. Demorou. Pegar uns Tucunarézão lá. Pegar uns Tucunarézão. Demorou. Ó o barcão top dele aí ó. Bora pra pescaria. Esse é top hein. É isso aí João. Tamo junto. Tamo junto. Ó o João vai levar nós aí nos canal pra pegar os Tucunarézão ó. Cafézinho aí. Cafézinho Julião. Ó o peixe lá que pulou lá cara. É que é um lugarzinho bom ali ó. É que é um lugarzinho bom ali ó. Vai pra frente. Vai pra frente. Ó a cruvinona. Top hein. Pegamos 14. Mostra aí pra nós. Ó. Tá vendo? Ó o tamanho dessa curvinas. Já pegou? Já pegou 14. Top hein João. show de bola. Show de bola. pegar um saquinho. Pegou umas 14. Pegou umas 14. Não 14, 17, 20. 20. Top hein. Puxa mais pra lá velho ó. Puxa mais pra lá velho ó. O anzolzinho é o que irmão? Não é cola lá. Não é cola lá. Não tem. Ó o Julião. É nosso professor. Chama. Chama Luquinha. Pega uma curvinona aí pra nós. Pega uma curvinona aí. Ó o Julião. O Carvalho. O Carvalho. Ó ó. Top hein. Top hein. Agora eu provei hein. É. Eu provei. Provei. Provou mesmo. Eu vou encontrar o bairro lá. Eu vou seguir ele aqui. Puxei pra cá. Usa uma raia ali ó. Aí João. Aí eu vou mostrar aí pra você aqui. Ó. Aqui ó. Top hein. Chama. 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 Que que é isso? Aí família. Olha o tamanho da curvinona. Show de bola. E aí Julião. Top hein. Essa é grande hein. Segura aí ó. Vamos ver quantos palmos dá aqui. Um. Mais de dois palmos fi. Segura aqui Luque. Deixa eu tirar uma foto. Show de bola hein. Aí família. Vamos parar aqui. Vamos pegar umas curvinas aqui ó. Meio dos guapé aqui ó. Põe uma tilapinha. Põe a escala bem no rabo ó. Ó. Riscou no rabo já era. a outra. Ó. Chama João. Chama Nenê. Mostra pra ela aí. Aqui tem café no bule. Esse é Lapa, hein? Tá dois rapazes. Caramba. Tá tomando, pô. Calma, calma. Bichinha brava aí, ó. Show de bola. A Lapa de... Top, hein? Elas tão aqui, ó. Tá o ninho. Aqui ela tá torrateira. Aqui é o ninho delas, ó. Ó o ninho das curvinas aqui, ó. Top, hein? Ó. Deixar no gelo, isso não estraga. Ó o tamanho dessa. Cê tá é doida. Essa daqui é pequena. Pequenininha também. Ó. Isso aqui é liberado na Piracema, viu família? Isso aqui é que na nossa região, ok? Isso aqui é liberado. Só piranha, piau que não pode. Mas tucunaré, é... tilápia, curvina é liberado aqui, ó. As guardas ambientais não embaçam. E outra, tem que pegar com tilapinha, viu? Se pegar com... Com lambari, sem nota fiscal, aí dá B, ó. Aí moia. Tilapinha aqui também é liberado. Não tem tamanho. Show de bola. Aí, agora vamos pôr uma tilapinha aqui, ó. Vai, Julião. Põe no chua, Julião. Aê! Ó, aqui. Tira uma pra lá, gente. Carlinha também. Show de bola. A vitamina está aqui, ó. Olha, está aqui, ó. Ó, a vitamina está aqui, ó. Ó. Na cabeça da tilápia, ó. Ó. Tem perigo que o pai fez aqui, está top, hein. Ó. É vitamina B12, fi. Não tem, não tem para ninguém. Hum. Show de bola. Ninguém quis comer a cabeça. Ó, Julião. Pulou fora, Julião. Tem um pedaço, hein, Luca? Come aí. Come aí, come aí. Vitamina, rapaz. Pega um pedaço da cabeça, aí, do olho. Vai. Pega o olho, o olho. Pega o olho dela. Olho não. É o olho que tem vitamina, rapaz. Olha o olho, ó. Ó, ó. Hum. Hum. Nossa. Que isso, ó. Olha o velho, ó. Chama, velho. Chama, velho. Chama na boneca. Ó. Essa é grande mesmo, hein. Ó, bicho, ó. Olha o tamanho, rapaz. Eu falei que vocês aqui só pegam peixe grande, rapaz. Não adianta. Pega peixe pequeno aí. Fica aí, tem. Sai, o velho não pega nada. Eu falei que só pega grande. Só cavala, velho. E aí, só pega aqui e abre. Aí sim. Show de bola. Ó, Julião. Pegou, Julião. Pegou, Julião. Ó, milagre. Olha o tamanhozinho. Eita, que lindo, hein. O que que foi? Solta pra vida, Julio. Boa família. Graças a Deus. Hoje a pescareia rendeu. Passamos o dia inteiro hoje. Agora nós estamos indo embora. Peço pra vocês aí, se inscreve no canal. Deixa seu like. Deixa um comentário aí. Entram as corvinas bonitas aí. Pegamos bastante piranha também. Tamo junto. Aí, ó. Vamos despedir aqui o pai do Julião. Ó, o Julião aí. E aí, Julião. Foi top? Muito bom. Ó, Luquinha. Despede aí. Foi muito bom, hein. Show de bola. Ó, o velho aí, ó. Terminando a pescaria. E é isso aí, família. Tamo junto. Deus abençoa. E aí, chefe. Rendeu hoje? Opa, deu pra garantir o frito. O frito? Semana inteira. O frito e a cervejinha agora. Show de bola. É nóis. É nóis. Pai. Pai.